Hoje o serviço finalizado dia 28, terça-feira, aqui na Vila Mariana, apartamento. Aqui é para a janelinha da cozinha, matela removível e deslizante. O quadro dela está aqui, ó. Janela da lavanderia, matela removível. Para poder tirar, só levantar essa parte por cima, você consegue remover ela. E a abertura e o fechamento do vidro fica livre, não atrapalha em nada. Janela do quarto, ela é deslizante e removível. A claridade de ventilação interna fica normal, não atrapalha em nada. E o quartinho do bebê, aqui ó, a tela está aqui. Opa! O quadro dela está aqui, ó. Para remover, só levanta ela para cima, você consegue remover ela. Nos dois lados dela, tem escovinha, e nos quatro cantos dela é grampeada. Para colocar, só encaixar na parte de cima. Sumitinho. Encaixa na parte de baixo. Qualquer dúvida, o chameleiro foi nove, nove e meia, nove e dois, seis e nove, seis e um. Para agilizar, se possível, faça a medida por cima de altura, largura, alguma falta da janela e seu cérebro, que eu consigo passar o olho para o WhatsApp. E. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL